Eu sou um grande rio, Caxias! E... Eu sou um grande rio, Guerreiro, Levanto o rei, eu sou Eu fico de barra, Sou um grande elevado, Seu homem é nosso pelação Sou um grande rio, Guerreiro, Revolta o rei, eu fico de barra, Sou brasileiro, Seu homem é nosso pelação, E o grande rio, Você te dá, Esteve o caral, E o mais é bem, E alcançar, Vem para o que se possa continuar, Não te ensina, Você é um palmo, Deus a tira, Pra brilhar, Não te deixes abater, Na teoria, Pelo amor que se fez, 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 O teu maior, Consulirá, Para tudo aplicar essa história Pessoa que fez a vida Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu te dou um, eu vou Você, 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 você Você, 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 você Mas me sorrirá O meu amor é o seu irmão Pra ti, eu, quem te abandona, te dá E me dançou a outra canção E depois eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou É sua vez, o braço E você acabou E te deixei, nunca Tem que ser, já Sou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você 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 Você, 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 você